Cleidemar Araújo Santos, de 58 anos, falava ao telefone em frente a um bar na Vila Santa Helena quando foi atingido pelo carro. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Testemunhas contaram que o carro entrou nessa rua em alta velocidade, desgovernado e atingiu o pedestre que estava próximo àquela Kombi. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia logo depois. O autor, que estava no FIT11, ele levou a Dilce, ele não prestou socorro à vítima, porém a viatura da área localizou ele posteriormente. O carro ficou destruído, pegou fogo depois de bater na vítima. Humberto Lourenço Martins, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante. Ele disse que fugiu do local porque ficou com medo. Disse ainda que conhecia Cleidemar. Amigo de infância, muito meu amigo, muito considerado, desde a família dele toda conheço. Eu nem sabia, fiquei sabendo o que era o Cleidemar. Pensei que era o dono do distribuidor oral. Cleber também era amigo da vítima e ficou assustado com a notícia do acidente. Assusta porque é um lugar tão tranquilo e acontecer um fato desse é... E para engolir é difícil porque... Ele estava aí no telefone, né? É, ele estava atrás da Kombi falando, de repente um carro entra em alta velocidade e bate esmagando ele contra um outro carro. Humberto fez testes de bafômetro e o resultado deu que ele estava embriagado. A quantidade de álcool apontada no exame caracteriza crime de trânsito. Ele ingeriu bebida alcoólica, assumiu a condução do veículo, deu causa ao acidente que, de consequência, a vítima faleceu. Agora ele vai ser autuado em flagrante pelo crime de homicídio cuposo no trânsito com aumento de pena da omissão de socorro porque ele fugiu a pé do local e mais a embriaguez, cuja pena ela varia de 5 a 8 anos de prisão e é de reclusão.